Bom pessoal, vocês aprenderam então a criar um web service, foi muito legal isso aqui, show de bola Aprenderam a criar isso aqui tudo, mas e como é que eu faço para criar algo para consumir esse web service? Então é exatamente o que eu vou mostrar agora para vocês, certo? Então olha só, vejo que nós temos esse cara aqui que está funcionando perfeitamente Agora é o seguinte, nós vamos mostrar para vocês como é que eu faço para consumir esse meu web service aqui Então vamos criar um projeto aqui novo, apenas para nós vermos como que eu faria para mim Deixa eu fechar esse cara aqui, salvar, yes, vamos salvar, vai que eu tenha feito alguma coisa aqui E vamos então agora criar um novo projeto, botar o nome de projeto consumir web service, certo? Então vai ser um projeto simplesmente para mim consumir o meu web service Eu já vou finalizar aqui para ser mais rápido, certo? E nós vamos mostrar para vocês exatamente como é que eu faço para mim consumir um web service Então para começar pessoal, bom, para começar vejo que nós temos aqui o web service, estão vendo? Isso aqui é um projeto novo Como é que eu faço para mim consumir ele? Bom, primeira coisa eu vou ter que ir, eu quero usar um web service no projeto, certo? Ou seja, eu vou usar exatamente um desses aqui no meu projeto Como é que eu faço? Então aqui a gente vai estar precisando então deste swap aqui para nós agilizar o nosso código, está certo? Para facilitar E como é que eu faço então? Olha só Então vamos voltar para cá Aqui a gente vai fazer o seguinte Você pode importar o projeto de duas formas Você pode clicar neste cara aqui Aí clicar em workshop Aí clicar em web service E clicar aqui em importar e usar um web service neste projeto Daí você vem aqui para esta tela Vem aqui e passa aqui o link deste WSDL Então ou, mais simplesinho ainda Vem aqui, botão direito do mouse Usar o web service nesse projeto, está certo? Então tanto faz, apenas para vocês saberem os dois caminhos, está ok? Pode clicar aqui E aqui pessoal, vocês vão exatamente, vão colar este caminho aqui Este WSDL aqui, certo? Dá um CTRL C, o WSDL Não esqueça, você vai clicar na descrição do WSDL Vai selecionar aqui, CTRL C E aí você vai levar aqui para dentro CTRL V, certo? Aí vejo que eu não tenho nada aqui do web service Se tu olhar aqui, vou clicar aqui Não tenho web service Agora a gente vai ter Então vamos lá CTRL V Vou ir para lá E ele vai, opa, já importou aqui para o meu projeto Se tu ir com mais aqui, olha o que eu vou ter Atenção Ah, olha aqui Vejo que tudo, exatamente tudo aquilo que eu tenho aqui Certo? Ele trouxe para dentro do meu projeto Está tudo aqui Tudo que tem aqui, eu posso estar consumindo Tá certo? Olha só que legal Está aqui Agora eu posso estar consumindo este nosso web service Está ok? O que mais eu queria dizer para vocês? Bom, aí aqui é o seguinte Vamos criar uma página para consumir o nosso web service Vamos ver aqui E está Está aqui então a nossa página para consumir o web service Vamos ver aqui Então eu vou escrever aqui então Consumir Web service Videoaulas Ok Está aqui ele Certo? Vamos já De imediato fazer algumas coisas aqui Ok Então como é que eu faria? Pessoal, eu vou fazer uma coisa bem simples aqui Só para realmente introduzir vocês nisso daqui Está certo? Que é o seguinte O que eu queria dizer? Vamos botar aqui um botão Aqui Então está aqui então Consumir o web service Certo? Está aqui ele Aqui Muito bem E aí? Como é que eu vou fazer para mim consumir o meu web service? Pessoal É da seguinte maneira Vamos botar um botão aqui Vamos ir no código dele E ao clicarmos aqui Agora a gente vai botar um código Para a gente estar consumindo A nossa O web service Está ok? Pessoal, vocês vão gostar bastante Do que eu vou ensinar agora para vocês Está ok? Então é o seguinte Deixa eu pensar aqui Vocês vão... Vamos pegar aqui desse nosso sopo aqui Pode ser esse código mesmo aqui Veja que nós temos esse crude aqui Vamos pegar esse request aqui desse crude aqui Então nós temos esse nosso web service Está certo? E aqui então a gente pode estar aproveitando Então já esse código aqui para facilitar a nossa vida Então a gente vai dar um ctrl c aqui E deixa eu voltar aqui para o nosso código aqui Onde é que está aqui? Aqui projeto consumir o web service Aqui Estou colando esse cara aqui E agora então nós vamos estar implementando Então isso Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos botar isso aqui tudo dentro de um envelope Está certo? Então deixa eu dar o nome de envelope soap Ok? Envelope soap is string Vou fazer com que ele receba Tudo isso aqui, tá? Vai receber exatamente tudo isso aqui Eu já vou finalizar Esse cara aqui embaixo Deixa eu salvar ele Ó pronto Vejo que já Já ficou diferente Está certo? Então aqui Aqui nós vamos fazer o seguinte Além Desse envelope xmlns aqui Eu vou ter que passar Mais uma coisinha aqui Para que isso aqui Realmente funcione 100% Está certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos Botar esse http aqui E aqui atrás Eu vou acrescentar mais Alguma coisinha Olha só Que foi esse xmlns Certo? Apontando aqui Exatamente aqui O meu web service Está certo? Então não esquecer Esse detalhezinho aqui E aqui embaixo Pessoal Agora eu posso Estar consumindo Está certo? Vejam que Na verdade O que nós temos aqui? Nós temos aqui Algumas opções Por exemplo Aqui nós temos O token aqui Certo? Que eu posso dar o nome aqui De token Certo? Aqui eu posso dar o nome De ação Aqui eu posso dar o nome De código Aqui eu posso dar o nome De descrição Aqui de valor Certo? Aqui de status Aqui de... É, isso aqui E aqui embaixo Eu posso definir Então quais seriam Esses valores Tá certo? Então como que nós faríamos isso? A gente simplesmente iria dizer Então que este Envelope Soap Ah é Na verdade Ele pegou O... O S Né? Vamos aqui Eu errei aqui É envelope Soap Certo? Agora sim Envelope Soap E aí Eu posso mandar Então substituir Certo? Simplesmente dando um replace Que na verdade É, da replace Até eu ensinei isso aqui Lá na Na videoaula De Lá na parte De Ah, validar CPF Isso aqui Eu ensinei Tá? Então passamos o próprio envelope Envelope Soap Certo? E daí eu vou mandar substituir Certo? Mando substituir aqui O que eu quero substituir? Eu quero substituir Exatamente O token Certo? Pelo Por exemplo 1, 2, 3, 4, 5 Que eu sei que é o correto Certo? Posso fazer esse cara aqui E aí eu posso fazer Um pra cada um Ó Ctrl C Ctrl V Ctrl V E aí eu posso fazer Um pra cada um Agora eu quero substituir Substituir, por exemplo A ação E aí Eu quero botar a ação Lá vai ser o O pesquisa Né? Enfim Aí você vai ter que botar Exatamente aquilo que A gente viu Ah Aí vai ser aqui O código O código Quero substituir por Sei lá Isso aqui eu vou deixar Em branco agora Certo? Deixar em branco Aí eu tenho lá O Porque É porque isso aqui Seria só pesquisa Aí temos lá Quem mais? Lá é Descrição Temos lá A descrição Né? Código A descrição Também deixaremos Assim Aí temos o valor O valor que iríamos substituir Então por vazio também E pra finalizar Nós teríamos também O status Status Que substituiríamos Por vazio Ou Ah, mas daí é uma inserção Aí tu poderia pegar Esse cara aqui E chamar lá O Insert Né? Agora já não lembro mais Qual que é o Inserir Acho que era inserir Né? Inserir Daí tu vem aqui E bota os dados Que você quer estar inserindo Tá certo? Então Aí agora Falta pra fazer o que Pessoal No próximo vídeo aula A gente vai Contar pra vocês Como é que eu faço Eu me executar Esse cara aqui Executar um HTTP request Pra ele fazer isso aqui E a gente ter um retorno Com HTTP Get result Tá certo? Então Vamos finalizar isso aqui Na próxima vídeo aula Um abraço Até mais E tchau